Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o LHP Boys, vim trazendo esse vídeo aqui pra vocês Como jogar salve o mundo pelo celular, beleza? Muita gente tem uma conta que farma VBanks, ou que quer fazer missão Ou tem muitas pessoas que tem duas contas e quer jogar ao mesmo tempo e não consegue Devido a só conseguir conectar uma conta no console Hoje vamos aprender a jogar pelo celular, salve o mundo pelo celular Isso vai facilitar a vida de muitas pessoas, beleza? É o seguinte, vamos baixar esses dois aplicativos aqui, que é o VPN Grátis Limitado e o GeForce Now Vocês vão ter que criar a conta com o VPN ligado, por quê? Porque vocês vão ter que criar uma conta americana Se vocês criarem uma conta BR, vocês só vão conseguir jogar 30 minutos E vocês ainda vão enfrentar uma fila pra poder jogar, beleza? De 300 pessoas Geralmente eu uso esse aqui, Miami Quad Eu nunca pego, eu nunca pego o fila Aí o que é que acontece? Eu vou pegar aqui Eu já criei uma, eu vou entrar no GeForce, eu vou criar uma conta, beleza? Pronto, ele fazendo download adicional, ele vai vir pra essa tela Eu vou tocar em cima de NVIDIA Ele vai me levar pra fazer um login Aí aqui ó, eu já tenho uma conta conectada Vocês vão aparecer que não tem nenhuma conta Eu vou usar uma conta diferente aqui Que eu vou criar uma conta do zero Vai aparecer essa página aqui pra vocês Então é o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma conta De preferência, vocês criam um Gmail novo Eu criei esse Gmail aqui, ó Boris iFood Eu criei esse Gmail novo aqui, só pra eu fazer a conta Vocês vão criar aqui, ó Você vai escolher a conta pra fazer o login, beleza? Aí já tá aqui, pediu a data de nascimento Vamos botar aqui Vamos botar uma data aleatória, beleza? Vamos botar aqui 12 de 1990 Beleza? Aí vai pedir pra eu selecionar os caminhão Aqui é ônibus Verificar Pronto, ele mandou o e-mail Ele tá pedindo pra eu confirmar esse e-mail, beleza? Então eu vou sair aqui do lado O e-mail já chegou aqui, tá vendo? É automático É automático mesmo Vamos verificar no link Cinco segundos pra ele redirecionar Ele já me redireciona Beleza? Eu vou marcar essa primeira caixinha Essa última caixinha aqui Marquei Configuração, beleza? Aí foi conectado como o Bosch iFood Tá vendo? Eu já criei aqui Eu já criei uma conta do GeForce Now Bom Chegou nessa tela aqui, ó Você não tem uma conta membro do GeForce Now Beleza? Quando chega nessa tela aqui Muitas pessoas desistem Porque sempre vai aparecer isso Que eu não tenho uma conta membro, beleza? Mas isso é fácil Agora que vai vir o pulo do gato Geralmente sempre vai vir essa tela Que você não tem uma conta membro Você vai ter que escolher a oferta grátis Pra poder jogar, entendeu? Então você vai fechar aqui Você vai vir aqui no Google Inclusive, você vai colocar, ó GeForce Login Você vai colocar aqui, ó GeForce Login Aí vai abrir essa página aqui, entendeu? Vai abrir essa página Você vai continuar na conta que vocês Vamos supor A minha conta aqui é o iFoodBod Você vai tentar continuar Beleza? Ele vai carregar uma tela aqui Aí eu queria pedir pra você marcar Sim, gostaria de ajudar a corrigir bugs e compartilhamentos Vocês marcam também Sim, quero ajudar a resolver bugs e compartilhando Compartilhamento de lags Isso aqui você dá enviar Beleza? Você vai autorizar Eu vou deixar o link dessa página aqui pra vocês Vocês vão vir aqui, ó Vocês vão entrar aqui no site da NVIDIA Vocês vão vir Toca aqui, ó Ó, vocês vão tocar nesse bonequinho aqui, beleza? Aí vocês vão vir aqui, ó GeForce Agora Você vai clicar em Saiba Mais Aí quando você clicar em Saiba Mais Vai abrir essa tela aqui, ó Aí vocês vão descer Pode ir descendo Aí agora aqui, ó Ele vai dizer o plano que você quer participar, entendeu? Ó Se você quiser jogar numa RTX 3080 Durante um mês Aí 19 dólares 6 meses Dá 99 dólares, ó Se você quer jogar em uma Prataforma Premium RTX ligado Tá vendo? Agora se você quiser jogar livre, ó Duração de sessão 1 hora Livre Você junte-se Aí você toca em junte-se Junte-se, pronto Aí aqui, ó Você pegou 1 hora grátis, beleza? Pronto Parabéns Você está dentro Sua associação gratuita Permite que você jogue Seus PC Seus jogos de PC Em vários dispositivos Além disso Você pode levar em ação Com você Aonde você vai Com o salvamento Na nuvem Que permita que você continue O seu jogo De onde você parou Tá vendo, rapaziada? Beleza Aí agora é só eu vim aqui Vim no GeForce Now Quando eu fazer login Eu vou escolher a conta Eu vou vir aqui de novo Aqui no GeForce Aí eu vou escolher a conta Aí Foodborgs Que eu tinha criado, né? Pra fazer o O login Quando eu entrar aqui agora Ele já vai deixar eu entrar Por quê? Porque ele já está falando Que eu já tenho uma conta Do GeForce Pra poder jogar Beleza? Pronto, rapaziada Já entramos aqui no GeForce Tá vendo? Tá vendo tanto de jogos Aí vamos supor Que eu quero jogar Fortnite Eu vou pegar Vou abrir o Fortnite Ó Jogar Já posso jogar Fortnite Continuar Continuar Tá vendo? Continuar Continuar Aí é que ele vai testar a minha internet Pra ver como Tá a minha internet Você vai estar jogando no celular Como se você estivesse jogando no PC Então você vai conseguir jogar de boa Tanto salve o mundo Aqui já foi Tá vendo que eu não peguei fila Aqui eu já vou entrar direto, rapaziada Eu não peguei fila Eu já está carregando E conectando Tá vendo? Permite de áudio Aí aqui, ó Ele pediu pra eu fazer login Na minha conta Epic Deixa eu pausar o vídeo aqui, né? Pra poder fazer login Aqui na minha conta Epic Bom, rapaziada Aqui eu já coloquei minha conta Epic Então Ele já está abrindo o salve o mundo Beleza? O Fortnite Acabei de colocar minha conta Epic Ele está testando na internet Ele recomenda a internet 5G Pra você ter uma Experiência melhor Aqui no cima Aqui no cima Fica o controle Tá vendo? Você pode abrir o controle Tanto de Xbox Quanto de PC Tá vendo? Quanto de PC Mas eu prefiro esse aqui Já está abrindo um Fortnite Rapidinho pra abrir Menos de um minuto Já abriu Pronto Aí aqui eu já posso jogar Tá vendo? Já estou jogando aqui pelo meu celular Vou jogar salve o mundo Tanto salve o mundo Quanto Fortnite Aqui é bom que você pode se carregar Pra jogar missões Essas coisas aí Ó Ó Vamos pular No B Tá vendo? Já estou jogando Fortnite pelo celular Aqui eu posso ir mudando aqui A mesma coisa É como se eu estivesse no PC Vou voltar aqui Cadê loja de itens Ó Tudo E como é que eu jogo o salve o mundo? Bom, como é que você joga o salve o mundo? É só você entrar no salve o mundo Você escolhe O modo de jogo A jogar Já escolhi salve o mundo aqui Selecionei Coloquei salve o mundo Tão simples Tão simples Tá vendo? Aí quando você entrar Você já vai direto Muito simples Muito fácil Ó Gente Acabei de entrar no salve o mundo Tá vendo? Consegui ver tudo Do salve o mundo Mapa Tudo Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza? Isso é muito importante Valeu rapaziada Muito obrigado Esse foi mais um vídeo Do LHP Borges E aí Tchau